Eu vou falar, eu vou falar aquilo que o meu coração sente. O Botafogo mereceu vencer, tem os seus méritos, a sua qualificação, fez o gol da bola parada. Sabe, não tem absolutamente nada, não quero interpretar sobre isso. Agora, não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade e tenha jogo 11 horas. No Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá, não dá. A saúde vai arrebentar, vai arrebentar esses mesmos que daqui a pouco pode dar um sentido de audiência. Não pode ser assim, não pode. Não é só do Flamengo, é do Botafogo também. Quantos jogadores parando? Dá para rever um pouquinho, dá para fazer, traz sugestão, Tite, ao invés de ficar criticando o calendário, bota oito horas da noite. Bota nove horas da noite. Botafogo mereceu vencer. Não estou falando disso. Eu estou falando que contribuindo para uma melhor qualidade de um espetáculo, de um momento melhor. Senão a saúde, ela fica exposta. Está aí o caso da Rascaeta, está aí o caso do Pulgar. Tá aí?